A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa promove na manhã da próxima quarta-feira, 27 de julho, uma audiência pública para debater os impactos de uma portaria publicada pelo governo federal em 7 de junho deste ano. No texto, o Ministério do Meio Ambiente atualiza a lista de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção em território nacional. Essa alteração causou preocupação no setor pesqueiro, segundo seus representantes, pois inclui seis espécies de peixe na condição de ameaçadas, o que proibiria a captura e manejo desses animais, além de não prever prazo para adaptação à nova norma, criando insegurança jurídica em toda a cadeia produtiva. Com a reação, o órgão federal mudou a data da entrada em vigor da portaria, definida agora para 6 de setembro de 2022. A audiência pública ocorre a partir das 10 horas da manhã de quarta-feira, no plenarinho da Assembleia.